A Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Falcão, situada no bairro São José, Frederico Westphalen, com 115 alunos matriculados, oferece educação infantil, pré-A e pré-B e anos iniciais. A escola tem como missão construir o conhecimento através da leitura, pesquisa e vivência dos valores para proporcionar ao educando um ensino de qualidade que o torne um cidadão responsável e atuante na sociedade. Além das aulas regulares, participa do programa Mais Educação, que visa ampliar a jornada escolar e a organização curricular com educação integral, desenvolvendo atividades de dança, taekwondo, orientação de estudos e leitura, informática e recriação. A escola conta também com o projeto Arte, Educação e Cidadania, que tem como objetivo principal oportunizar aos alunos um espaço profissionalizante na arte, artesanato e marcenaria. Arte, Educação e Cidadania Arte, Educação e Cidadania Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Falcão Desfilando aí ao som da banda marcial Cardeal Roncalli Se preparando a escola Justo Damo A Escola Municipal de Ensino Fundamental Justo Damo, localizada no bairro Santo Antônio, desenvolve sua prática educativa orientada pela filosofia, que visa a formação de um cidadão embasado nos valores humanos e pelo princípio da justiça e coerência em seus atos. Nesse fazer pedagógico diário, empenha-se em manter o vínculo com a família, compartilhando a responsabilidade na formação integral do educando. A escola atende alunos da educação infantil, anos iniciais e finais do ensino fundamental, no turno da manhã e da tarde, os quais são orientados por um grupo de 17 docentes, com formação em diversas áreas do conhecimento. O educandário está sob a direção das professoras. Mariluza, Terezinha, Pertuzate e Andréia...